O governo Lula está submetido ao chamado Banco Central Independente, além de um arcabouço fiscal e reforma tributária festejados pelos conservadores. Quais são as possibilidades desta administração conseguir promover o desenvolvimento socioeconômico no país? A minha opinião é que a política do governo Lula é uma política de modernização, de flexibilização e de modernização do modelo. Então o Lula, na verdade, ele abandona alguns anacronismos, alguns exageros, e introduz algumas reformas, são quase todas elas técnicas, que racionalizam, flexibilizam o funcionamento, digamos, da intervenção do Estado na economia, mas não tocam no modelo econômico. O modelo é rigorosamente o mesmo. Então eu, parafraseando um pouquinho o que se falava da política econômica da ditadura militar, no fundo Lula está fazendo uma espécie de uma modernização conservadora. O que se conserva? Se conserva o neoliberalismo na nova etapa do neoliberalismo, no novo momento do neoliberalismo. Digamos assim, o neoliberalismo 3.0, aquele que veio depois do Temer. Então isso é mantido. Agora, ele moderniza alguns instrumentos. Então, por exemplo, ele moderniza o teto de gasto. Ele fez um teto de gasto 2.0, que é o chamado arcabouço fiscal, que é mais flexível, é mais homeopático. Mas a filosofia fundamental do teto de gasto, que é a filosofia de Estado mínimo, porque isso é que é o teto de gasto, muito mais do que uma política de ajuste fiscal, ela é, na verdade, uma política de Estado mínimo. O Estado brasileiro nem precisava do teto de gasto para fazer ajuste fiscal. Então, tinha montanhas de instrumentos. Então, o teto de gasto é uma política de Estado mínimo. E isto foi mantido pelo arcabouço fiscal. A reforma tributária. É uma reforma tributária que, diz o governo, será feita em duas etapas. Primeira etapa, você atende os interesses, as demandas microeconômicas dos empresários, que é uma simplificação do imposto. Você procura diminuir a guerra fiscal, favorecendo os grandes Estados, em detrimento dos Estados mais fracos. E o terceiro é uma racionalização da máquina tributária, que pode ser razoável, faz com que o sistema de arrecadação e distribuição do imposto seja mais ágil, mais racional e mais controlado. Os dois problemas fundamentais do sistema tributário brasileiro, do meu ponto de vista, não foram tratados. O primeiro é a carga tributária. Tem muito debate sobre se a carga tributária é grande, é pequena e tal. Tem que ter um critério. A carga tributária brasileira é muito aquém das necessidades fiscais do Estado brasileiro. Portanto, ela é pequena. Quando comparado com outros países, era uma carga tributária média, com os países, por exemplo, da OCDE. Mas, então, no fundo, você tem que ter mais carga tributária para poder ter melhores serviços. Teria que ter. Isso não foi tratado ao contrário. O governo insiste muito em que é manter a carga tributária neutra. E o segundo problema é o problema da regressividade da estrutura tributária brasileira, que ficaria, então, para uma segunda etapa, quando o governo anuncia, exposta o anúncio de que fará tributação sobre a plutocracia, lucros, dividendos, fundos especiais, grandes fortunas, há uma chiadeira danada. Então, você não toca neste vespeiro, que, na verdade, eu fui ver os trabalhos da Unafisco. A Unafisco inventou, ou cunhou, um termo de privilégios fiscais. É um mundo, é mais do que duas vezes o Bolsa Família. Agora, 45% desses privilégios fiscais fica com o 1% mais rico das declarações maiores de lucros e dividendos, que são 360 mil contribuintes. Ou seja, é um punhado de rico. A estrutura é muito de concentração. Então, no fundo, esta é uma estrutura tributária que protege a plutocracia. E o governo, por enquanto, não tocou em nada, manifesta a intenção de querer tocar. Se tocar, ótimo, faz mais do que obrigação, porque foi uma promessa de campanha, mas, por enquanto, não tocou. Então, voltando, qual é a política econômica do governo Lula? É uma política convencional que introduz algumas modernizações técnicas, mas que conserva a estrutura social da política econômica, a estrutura social da estrutura tributária, da política monetária. Isto tudo fica absolutamente intocado. Acho que a política, o geral, esta é uma coerência da política do Lula. É mais ou menos isto em todas as áreas. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto